bolo de pão de queijo leve fofinho e com gostinho de queijo derretido com crosta por fora e bem molinho por dentro esse é um pão de queijo gigante é muito fácil de fazer e os ingredientes são aqueles que você tem na geladeira então venha conferir comigo enquanto você confere o vídeo aproveita para inscrever no canal e deixa um like ajuda muito o canal e eu vou começar colocando aqui no liquidificador os ovos o leite, óleo, queijo ralado e o sal e é só deixar batendo por um minuto e eu vou colocar agora o polvilho doce e eu vou bater bem até a massa ficar bem homogênea para finalizar eu vou colocar o fermento em pó e vou bater rapidamente só para misturar prontinho eu escolhi essa forma de alumínio redonda e eu vou untar ela com manteiga e depois eu vou polvilhar com polvilho doce isso para facilitar na hora de desenformar o bolo pão de queijo a forma já está preparada agora é só despejar a massa e para finalizar eu vou usar queijo mussarela que eu ralei bem grosso e vou colocar aqui sobre a massa depois de assado ele dá um toque bem especial no bolo e agora é só levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus e eu vou deixar por aproximadamente uns 50 minutos e ele tem que ficar bem douradinho veja que o bolo pão de queijo já está assado hora de desenformar e vou comer um pedacinho dessa gostosura ficou muito fofinho e por fora uma bela crosta de queijo café da tarde com esse bolo pão de queijo fica para lado especial a relação de ingredientes e a quantidade você encontra no box de informações um beijo e até a próxima receita tchau 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 tchau